O time que nasceu para ser grande em pouco tempo se tornou um gigante no estado. A Chape é o time do Índio Guerreiro. E agora em casa, a Chapecoense continua a busca pelo sonho de um título internacional. É decisão na Arena Comba. Chapecoense e San Lorenzo, nesta quarta, 15 para as 10, semifinal da Copa Sul-Americana 2016. Vamos, Chape! Chapecoense e San Lorenzo.